Amor, Amor, Amor Amor, Amor 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 E agora a encantadora vai ter proença. E agora a encantadora vai ter proença. A morrer severa, a encantadora Glória de Menezes. A morrer severa, o homem mais bonito do Brasil, Mário Gomes. A morrer severa, o homem mais bonito do Brasil, Mário Gomes. E agora a morrer severa, a encantadora Elisabeth Sabana. A morrer severa, o homem mais bonito do Brasil, Mário Gomes. A morrer severa, a encantadora Elisabeth Sabana. E agora o homem que mais entende de música do Brasil, o maestro Edson Sabana. A morrer, o homem mais bonito do Brasil. A morrer, o homem mais bonito do Brasil. Eu não vou perder.